Eu sou Joyce Cardoso, diretora da POPENFAR, Associação de Aposentados e Pensionistas de Farroupilha. E a minha dica para hoje é sobre estacionamento para idosos. Você aposentado que tiver mais de 60 anos pode solicitar um cartão para estacionamento para as vagas próprias para idosos. Solicitar o pedido no Departamento de Trânsito do SEAC, Antiga 713. Os documentos necessários são um documento com foto, comprovante de endereço, Para protocolar, a taxa fica no valor de R$ 12,00, sendo somente a primeira solicitação. Para renovação, vocês não pagarão mais. Aposentados, vamos usufruir dos seus direitos para sua comodidade. Reflexão do dia, se minha audição não é boa e tenho que me esforçar para ouvir o que você está dizendo, tenha compaixão.